Salve, galera! É via 33, solta a voz aí! Eu acordei de um sono que parecia meu refi Então eu me dei conta de quanto tempo que eu perdi Imagens que eu vejo distorcem da razão E ainda estou aqui lutando pra acreditar Sentindo as dores de uma vida de ilusão E até quando vão me deixar levar? Vou! Tudo que eu vivi não me fez desistir De encontrar a minha direção E ainda estou aqui e vou até o fim Toma conta do meu coração Eu acordei de um sono que parecia meu refi Então eu me dei conta de quanto tempo que eu perdi Imagens que eu vejo distorcem a razão E ainda estou aqui lutando pra acreditar Sentindo as dores de uma vida de ilusão E até quando vão me deixar levar? Tudo que eu vivi não me fez desistir E ainda estou aqui lutando pra acreditar E ainda estou aqui e vou até o fim Toma conta do meu coração E tudo que eu vivi não me fez desistir Desistir De encontrar a minha direção E ainda estou aqui e vou até o fim Toma conta do meu coração Toma conta do meu coração E ainda estou aqui e vou até o fim E ainda estou aqui e vou até o fim Toma conta do meu coração Tudo que eu vivi não me fez desistir De encontrar a minha direção E ainda estou aqui e vou até o fim Toma conta do meu coração 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 E ainda estou aqui e vou até o fim